O que é a Aérea de Aeroportos? Trabalhamos no Brasil todo, atendemos diversas cidades e o nosso pensamento é um pensamento sempre sistêmico de desenvolvimento de cidades sustentável. Ao longo desse tempo, a nossa preocupação sempre foi trazer uma visão de desenvolvimento econômico sustentável que reflete no desenvolvimento social e que reflete no desenvolvimento ambiental. Ao longo desses anos, desde 2011, nós temos esse trabalho que está indo ao exame, onde nós produzimos um ranking de cidades, elegendo e pontuando uma série de indicadores. Hoje, nós monitoramos 73 indicadores de desenvolvimento para poder produzir esses rankings de diversos recortes. E a base desse trabalho é uma visão de sustentabilidade econômica que alimenta as outras duas sustentabilidades. Então, o nosso pensamento é sempre capacidade que uma cidade tem de geração de renda, geração de empregos e que promovam energia, que promovam uma circulação de renda, uma circulação de dinheiro naquela cidade, naquela região e assim por diante. Os impactos são locais, regionais e nacionais. E como agora, com os hubs internacionais dos aeroportos, nós podemos pensar, e também na mudança do pensamento do governo, pensarmos que nós temos uma função global. Poderemos de novo inserir o Brasil num pensamento global, onde a economia internacional ajuda toda essa sequência de eventos. O trabalho que a gente sempre faz dentro desse modelo econômico é entender conexões de negócios, conexões de cadeias produtivas e geração de renda e dinheiro para girar a economia.